Que eu acho que eu estou afim de você, que eu acho que eu estou gostando de você, de um jeito diferente Fala moleques e bonecas, beleza? Resentível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser uma trollagem, e mano, sério, vai ser uma trollagem com a gringa Eu não tenho a menor ideia qual vai ser a reação dela, porque vai ser uma trollagem pesada Vamos ver o que ela vai fazer, porque hoje eu vou chegar e vou dar em cima da nossa querida amiga Mary A Mari, Mary, enfim, a gente vai dar em cima dela e vamos ver qual vai ser a reação da Mary, ok? Eu vou falar em português, algumas vezes em inglês e tal, e eu vou falar que tipo assim, meu, eu acho ela super bonita Uma beleza estrangeira, e que nossa, eu tenho uma quedinha por americana Que, enfim, eu vou inventar muita, muita, muita coisa E aí vamos ver o que ela vai falar e o que ela vai fazer, beleza? Então já vai deixando joinha, porque vocês pediram muito, muito, muito trollagem com as gringas Vocês estão já ligados aí na série que está tendo, Meninos vs Gringas, que sai às duas horas E agora vai ter trollagem também com elas Porque, ué, vocês sabem, ninguém que passa pela casa fica sem trollagem Tem que tomar trollagem, né? Então, vamos que vamos Deixa o joinha, 100 mil likes Se tiver 100 mil joinhas nesse vídeo, eu vou fazer aquela troll de abandonar na estrada E aí, vamos ver... Ah não, vou fazer aquela trollagem de abandonar na favela Que a gente fez aquele dia com as meninas, que as meninas ficaram desesperadas, fechou? Então, 100 mil joinhas Se inscreve no canal também pra você não perder nada Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações E lembra que sai vídeo todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito, fechou? E última coisa, segue aqui no Instagram Instagram.com.br resente Segue, curte, comenta, se você fizer tudo isso, eu posso te seguir de volta, fechou? Agora, vamos chamar a Mary Ela está lá embaixo, conversando com a Adriana Porque a Adriana agora está todo... Todo, todo Ele está fingindo que ele sabe falar inglês, né? Porque ele sabe, porque ele sabe, né? Então, eu vou interromper a conversinha dos dois para chamar a Mary para uma conversinha Vamos lá Bom, galera, já posicionei a câmera Então, vamos lá Vamos ver o que a Mary vai fazer com essa trollagem Fechou? Eu vou chamar ela lá rapidão E partiu, vamos lá O Mary Mary Hey Vem aqui rapidinho Ok, você está pronto No seu quarto E aí Senta aí Deixa eu conversar um negócio com você É um negócio assim Você consegue entender certinho o que eu falo? De boa? Fechou Se você não entender, você me fala, tá? É um negócio meio assim Então, eu nem ia falar Para você Porque você acabou de chegar aqui e tal Você nem é daqui do Brasil, então Não, não, nada errado Nada errado, não É um negócio meio assim, sabe? Tipo assim Eu vi lá o seu Instagram e tal E assim, eu falei Nossa Eu achei você muito bonita Muito, muito, muito bonita E aí eu cheguei você para gravar aqui Porque, enfim Eu vi que você falava inglês E que a galera estava pedindo muito bem Só que Teve o outro lado Que eu realmente achei você muito bonita E eu queria conhecer você mais É Entendeu? O que você quer dizer? As person? Sim Eu queria conhecer você mais E aí eu chamei você para gravar e tal E aí eu Fiquei mais encantado ainda Eu achei você além de muito bonita Super legal Super simpática Obrigada Você vai me fazer mal E aí assim Eu perguntei se você estava namorando, né? Uhum E você falou que não está Você está solteira no caso, né? Yeah E quanto tempo você pretende ficar no Brasil? Você já sabe dessa vez ou não? Eu acho que até setembro End of setembro E aí eu vou voltar para Nova York Ah, daí você volta para Nova York No final de setembro Então você vai ficar mais dois meses aqui De novembro, é Três, né? Três meses E aí eu estava pensando se a gente não podia, tipo Se conhecer mais nesse tempo, entendeu? Porque você vai ficar aqui duas semanas gravando Mas... Mas você quer me ajudar você em algo? Eu não entendo o que foi o ponto Você não está entendendo? Não É até estranho eu falar isso para você, desculpa Mas aí tem uma coisa que já estava aqui dentro, assim, sabe? Aham Que eu acho que eu estou afim de você Que eu acho que eu estou gostando de você De um jeito diferente What do you mean with afim? Afim? You want to hang out with me? Hang out? Yeah A date A date? No But don't you have a girlfriend? A girlfriend? Yes Ah, a gente está meio afastado, assim, sabe? Really? É Aí a gente está um pouco afastado e... I got you I don't know what to say Actually Você está com um pouco de vergonha? Yes, I'm trying I don't know what to say to you Porque assim... It's because you're making me uncomfortable This is uncomfortable, really uncomfortable It's like... I don't know what to say to you But don't get me wrong... Não me perguntei, mas... 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 Não, eu tenho uma amiga, e... Eu não sei, eu não quero ser entre você e a amiga, você é um cara legal, eu gosto de você como pessoa, mas não... isso é estranho, eu estou muito incomparável aqui. Ok... E eu não sei o que fazer agora, eu vou ficar aqui e... eu vou deixar... Ok... E se... Ai, eu não acredito nem que eu vou... vou pedir isso, até porque eu nunca pedi esse tipo de coisa pra nenhuma garota, mas... E se fosse, sei lá, só um beijo? O que? O que? Só um beijo? Não, um beijo é muito. Não é só um beijo, é muito. Um beijo é muito? Sim. Não esqueça de que você tem uma amiga. Você ainda tem uma amiga, né? É, mas a gente tá afastado e tal... Não é bem, não é. Nem um beijo? Não. Não é muito efeito. É... Tá. Não, tudo bem. Tudo bem, Ana. Não... Não quero que fique um mal entendido entre a gente. Uhum. Você tá com vergonha? Sim. Ah... Tá, então... Eu... Eu... Agora você tá com vergonha? Sim. Tá. Então, assim... É... Eu vou te falar agora um negócio muito sério. Muito, muito, muito sério. Outro? É, é. É... Você é uma box de surpresas. Mas essa é bem sério mesmo. Uhum. É... Aqui no canal... A gente tem um... Alguns vídeos... Que são... Trollagens. Acho que você não sei. Sabe o que é trollagem? Sim. Eu assisti o vídeo aqui. Ah! Trollagens. É. E você acabou de cair na trollagem. Acabou. Aí a câmerazinha está te gravando. Tadinha. Ela ficou morrendo de vergonha. Ela ficou morrendo de vergonha. Ela ficou morrendo de vergonha. E ela não conseguia olhar para mim. Oh, não. Eu não quero... Stop. Ela morreu de vergonha. Ela não conseguiu olhar para mim, galera. Eu falava pra ela assim, só um beijo. Esse cara é ruim. Ele é ruim. E ela ficava assim... Não. Não. Você tem um amigo. Mas... Muito bom, velho. Muito bom. Desculpa. Eu também. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas... Nesta casa tem muitas trollagens. Ok? Aqui tem muita trollagem. Quem passa por aqui sofre trollagens. Ok? E se passar na sua cabeça que você acha que vai me trollar em algum momento... Eu vou. For sure, eu vou. Se você pensar que vão me trollar, eu vou trollar mais pesado. Então tome muito cuidado. Vamos ver. É um desafio. É um desafio? Olha só. Ok, vamos ver. Então, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar muito joinha. Porque se tiver 100 mil likes, a gente vai fazer aquilo lá que eu combinei com vocês. Ok? Enfim. É isso. Se inscreve no canal também pra você não perder nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. E segue a gente aqui no Instagram. Ok? Como que é Instagram em inglês? Instagram. 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 Enfim. É isso. Um beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.